Serviço de cu, serviço de merda, que essa porra não engarrafava aqui, depois desse balão parecendo as ventas de quem fez essa zona aqui, quando de fela dá puta pra trabalhar ruim, faz as merdas só pra ganhar a eleição, faz de qualquer jeito, faz nas coxas, faz igual o cu, você que não engarrafava desse jeito não, porra, foi depois dessa merda, desse balão de bosta aí, e um monte de modificação que esses retardados fizeram nessa merda. Tem nem 10 anos a porra já tá, tem nem 10 anos a merda já tá toda fudida, tem inteligência espacial não, né? É fofo, retardado, tem inteligência espacial não, né? A largura da coisa fofa. Olha aí, ó, olha aí a merda, ó, olha a bosta que ficou aí, esse caralho aí, ó, bando de retardados, é o maior engarrafamento dos infernos aqui, depois dessa porra, dessa bosta, desse balão de merda, me falta paciência com o troço, um pouco. Tá vendo aí o puteiro que é isso aqui? É 0,40, velho, ó a porra dos retornos aí, ó, que os fela da puta tira, esse bando de escroto que mexe com essa área, tira o caralho dos retornos, e isso aqui é uma zona, 24 horas, 24 horas, isso aqui é um puteiro, 24 horas, essa porra, esse caralho. Aí quando morre, a culpa é do motorista, bebeu, não sei o que, não sei o que lá, a culpa é do motorista, a culpa é do motorista, nunca é dessas estradas desgraçadas, desse trânsito escroto, sem infraestrutura nenhuma, tudo fudido, tudo modo hard, nunca é, sempre é do arrombado do condutor. E aí uma bosta de 40, debaixo de uma passarela, aí tá, olha aqui, ó, outra porqueira, olha aqui, ó, ó, fecha o diabo dos retornos e não te dá opção de porra nenhuma, liga o botão do foda-se, foda-se, foda-se. Olha aí, ó, 40, uma porra do caralho de uma passarela, uma desgraça de 40, qual é a razoabilidade disso, baitola? Olha aí, ó, ó, a buraqueira do caralho aí, ó, ó. Olha aí, ó, a buraqueira do caralho aí, ó, ó. Ó, 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 ó! Obrigado.